Vamos dançar, gente! Olha a pesadinha da sacode, sacode! Vamos dançar! O seu amor é tudo, tudo o que eu quero pra mim É um amor mais belo e sincero que eu nunca senti O meu desejo é como um fogo que há de sem fim Ele é tão louco que nunca, nunca sente Nenhuma mulher me deixou assim Tão apaixonado, desesperado A sua beleza, minha certeza És o que eu quero, tudo pra mim Oh, Isabela, Isabela És o dono do meu coração Oh, Isabela, Isabela Pois o sonho, pesadinha da sacode O seu amor é tudo, tudo o que eu quero pra mim É um amor